E aí, meus queridos, tudo bem? Mais um dia de leitura dos Evangelhos, aprendendo a Bíblia aqui no nosso canal do YouTube. Espero que você esteja gostando. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e também o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim, Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos tantas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, todos que praticais a iniquidade. A gente faz sempre essa pergunta, né? Fulano, você vai para o céu? Fulano, seu nome está escrito no livro da vida? Se você morrer hoje, para onde você vai? E essa é uma questão que nós não devemos nos perguntar. Quem entra no céu e quem deixa de entrar é uma questão do Senhor. E aqui o tema dessa mensagem é quem vai entrar nos céus? A gente se faz essa pergunta todo dia. Porque na nossa vontade, a gente gostaria que a nossa família e que nós todos estivéssemos no céu. Só que para entrar no céu, querido, tem uma receita. Nem todo o que fala Senhor, Senhor, ele está salvo. Nem todo o que fala isso é de Deus. Sabe quem é que está salvo? Aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Então nós vamos ter muitas surpresas no dia do julgamento. Tantas pessoas que nós olhamos para elas e dizemos, aquele ali não vale uma cibazol. Já ouviu falar esse ditado? Aquele ali não vale uma moeda. Para nós, seres humanos, muitas vezes as pessoas não valem nada. Mas Deus, que falou para o profeta Samuel, que ele conhece o interior, é aquele que olha para a pessoa e diz, você diz que ela não vale nada. Mas eu conheço o devido valor dela. Muitas vezes nós julgamos pela aparência. E essas pessoas que nós julgamos pela aparência, já parou para pensar? Pode ser aquela que vai entrar no céu. Enquanto nós, que nos consideramos tão santos, talvez não encontraremos o lugar. Aonde achamos tão seguro, que já estamos lá. Nessa hora de leitura da palavra, nós possamos entender. Nem todo mundo que diz, Senhor, Senhor, está salvo. No dia do julgamento, muitos vão dizer assim, Jesus, eu expulsava demônio em teu nome. Jesus, eu curei os doentes em teu nome. Jesus, eu preguei em teu nome. Eu dei esmola em teu nome. Eu cantei em teu nome. E ele vai olhar e dizer, afastai-vos de mim, malditos. Não conheço você. Nós possamos fazer uma análise. Deixarmos de julgar as pessoas e de questionar. Fulano vai para o céu ou vai para o inferno? Vamos cuidar da nossa própria vida. Porque se nós agradarmos a Deus, um dia entraremos no céu. Caso contrário, iremos para o outro lado, que já sabemos qual é. Nós possamos nos dedicar a uma vida santa e eficaz com Jesus Cristo. Ato profético de hoje, vamos parar de falar da vida das pessoas. Vamos parar de julgar quem a gente é, o que a gente acha, né? A gente fala o que acha da vida alheia. Cada um cuide do seu próprio nariz. Cada um cuide do seu próprio caminho. E cada um se arrependa dos seus próprios pecados. E ore para que Deus venha perdoar e escrever o nome no livro da vida. Vamos orar? Senhor, nos perdoa, portanto, questionar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Sabemos que é o Senhor que tem esse conhecimento. Que tu possa abrir o nosso entendimento nessa hora. Que venhamos entender que só o Senhor tem a resposta. De quem vai para o céu e de quem não vai entrar lá. Abençoa nossas vidas, pois nós queremos entrar no céu. Mas sabemos que para isso precisamos mudar nossas atitudes. Trabalhe em nós, para a glória do teu nome. Amém. Perdoe. Pare de falar mal do irmão. Se não naquele dia também, nós seremos surpreendidos. Até amanhã. Tchau. Tchau.